Oi gente, aqui é a DBR NECO, eu sou de São José dos Campos, São Paulo e eu tô com 32 anos. Quando eu comecei o meu diário, eu não sei, eu acho que eu tinha uns 26 faz bastante tempo, e eu comecei a fazer o meu diário pra perceber assim como é a mudança do meu humor e tals pra entender um pouco sobre mim e bastante gente começou a seguir e comentar, eu achei muito legal porque começou a me dar forças assim, sabe? Foi uma coisa bem bacana e agora eu tô fazendo esse vídeo pra falar sobre o porquê que eu parei de tomar o diazepam Eu não, no caso eu não parei de tomar, né? Foi a médica que achou melhor eu parar de tomar porque ele não tava mais fazendo efeito e outra, eu já estava dormindo a noite toda, não precisava mais dele eu não estava mais com insônia o que aconteceu? Eu tomei o diazepam por muito tempo e eu comecei a ter uma resistência ou seja, eu tomava e ele não fazia mais efeito então, eu continuava com insônia e isso foi bem chato e aí eu falei pra médico e ele falou assim pra mim que, ah, que fazia efeito e continuou passando e eu continuei tomando sem fazer efeito e aí eu comecei a tomar um, comecei a tomar dois e não fazia efeito eu não dormia na época a minha avó ainda estava viva e ela estava com Alzheimer então ela fazia bastante barulho na hora que ela ia dormir ela chorava e aí isso me atrapalhava pra dormir e eu entendia bastante assim então teve um dia que eu simplesmente não quis mais ser atendida por ele e aí eu fui ser atendida por outra pessoa outra pessoa me ouviu e aí ela mudou a medicação ela achou melhor eu parar de tomar esse medicamento que é tarja preta e faz o nosso corpo ficar dependente dele e aí eu troquei mudei pra outro que se chama na época acho que qual que era eu não lembro mas eu troquei mas o mais importante nessa história foi que eu comecei a ver outras opções pra eu poder eu tô sem óculos eu não sei onde tá a lente a câmera, quer dizer eu fui procurar outras opções pra poder dormir porque tava bem tenso a minha insônia e aí eu descobri uma coisa chamada ASMR e me ajudou muito nossa eu comecei a pesquisar ASMR no YouTube e eu comecei a assistir eu ficava horas assistindo e eu achei bem legal e tal chegou um tempo que eu comecei a ficar passava meia hora assistindo e eu me dava sono aí eu desligava e ia dormir eu falei caraca e no outro dia a mesma coisa no outro dia a mesma coisa e comecei a dormir aí quando chegou na consulta eu falei pra médica olha eu tô dormindo só que aí ela não acreditou muito aí continuou me dando remédio pra dormir aí passou mais dois meses eu fui nela falei olha eu tô dormindo mas continuou me dando remédio depois de novo falei olha então eu acho que eu não preciso mais do remédio porque eu tô dormindo aí ela pegou e falou assim não mas é por causa da pandemia né por causa da pra dar uma ajudada eu falei então eu acho que eu não preciso de ajuda porque eu tô dormindo bastante eu tô assistindo ASMR e chega a noite eu coloco uma um abajur assim uma luzinha assim colorida e eu vejo ASMR e eu vejo uns 20 minutos e eu durmo e eu durmo umas 12 horas na noite aí ela pegou e eu assim e aí ela decidiu tirar a medicação de insônia pra mim e foi assim foi foi bem interessante pra mim e eu recomendo se vocês conhecem se vocês não conhecem pesquisa no YouTube tem tem bastante gente famosa como que é o nome dele? Zeitgeist ele faz uns vídeos muito bons a Sweet Carol ela é muito boa também eu adoro os dois sempre quando eu tô ansiosa acontece alguma coisa eu fico com vários pensamentos à noite assim eu assisto ASMR me ajuda a dormir e essa é a dica de hoje e e é o tema do vídeo né e acho que é isso o vídeo cortou hoje e falou tchau tenho que ir pro Taekwondo hoje tenho que ir pro Taekwondo agora tchau gente tchau 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 Obrigado.